De informação do setor policial agora, gente, olha só, ontem um acidente no centro de Três Lagoas, colisão entre dois carros, gente, terminou com um capotamento aqui no centro da cidade. O Alfredo Neto acompanhou e chega agora trazendo os detalhes. Por volta das 13 horas e 40 minutos desta terça-feira, no cruzamento da rua Paranaíba, com a rua Alexandre Costa, no centro da cidade, um capotamento de um veículo chamou atenção por conta da cinemática do acidente. A polícia militar, o corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados para atender a ocorrência. No local, uma mulher que dirigia um veículo GM Prisma, de cor branco, acabou se envolvendo no acidente com um veículo Forte Fiesta, de cor prata. Dentro do Fiesta, um casal, um motorista, um homem de 53 anos. O carro Prisma acabou ficando com a lateral no chão, as rodas de lado. A mulher ficou bastante nervosa e foi atendida pelos socorristas do SAMU. Após ser medicada, ela recusou o atendimento e não precisou ser levado para nenhuma unidade hospitalar, já que não tinha nenhuma fratura. Os integrantes do Forte Fiesta estavam bastante nervosos e contaram para os policiais que tentaram fazer uma conversão à esquerda. Eles estavam na rua Paranaíba, tentaram fazer uma conversão à esquerda para acessar a rua Alexandre Costa, que dá acesso ao camelódromo municipal quando acabaram se envolvendo no acidente. O carro bateu na lateral do Forte Fiesta e acabou empurrando o carro para cima da calçada. O Forte Fiesta acabou sofrendo várias avarias, mas ninguém ficou ferido, felizmente. Já o carro Prisma acabou dando bastante prejuízo para a proprietária, já que teve parabrisas, lataria e várias peças danificadas. Felizmente, também há motoristas sem ferimentos graves. Agora, um boletim de ocorrência foi feito na terceira delegacia de Polícia Civil e ambas as partes irão buscar na Justiça o seu direito.